Eu te amava no tempo da escola, mas você não me dava atenção Pedia uma chance, até duas, mas você só me disse não Mas com o tempo eu parei e fiz essa canção Vou marcar a TV e não ir, vou te comer e abandonar Essa é a lei do retorno, não adianta chorar Vou marcar a TV e não ir, vou te comer e abandonar Essa é a lei do retorno, não adianta chorar É me ligar, pode implorar, sei que a meia alta vai te atiçar Quando nós passar, só pra tacar, e essa memória refrescar Vou marcar a TV e não ir, vou te comer e abandonar Essa é a lei do retorno, não adianta chorar Tá ligado